Eu quero agradecer a Deus por me dar a oportunidade de estar se enfindando mais um ano de mandato. Cumprimentar a mesa em nome do presidente desta casa, o senhor Ivan Tchê Brito. Cumprimentar os nobres colegas em nome de Bernardo Cabral, que tem feito um trabalho brilhante ali no Ulisses Guimarães. Mas eu quero falar da minha satisfação, da minha alegria que eu tenho com Deus. Deus tem me honrado. Esse ano de 2023 foi um ano de felicidade, foi um ano de alegria. Agora, assim que Deus me deu a oportunidade de ter uma saúde perfeita, que eu não tive a oportunidade de ter em alguns anos, de me dar a oportunidade de cumprir com o meu mandato, que foi confiado por Deus. onde alguns que não conseguiram ter o voto popular para ter o poder de chegar ao legislativo. E lutaram para que tomasse o mandato do meu e do meu amigo Marcos Gomes. Soberano é Deus. E ele sabia que nós temos uma missão, Marcos. É por isso que ontem no TRE da Bahia, nós consolidamos por cinco votos afavoráveis que nós permanecessemos no nosso mandato. Sabe por quê, Marcos? É porque Deus... Nós temos um compromisso. E Deus concedeu o mandato a mim e a você. Certamente ele tem algo para a gente fazer nessa terra cumprir determinação ainda dele. Diante de tantas alegrias, que eu falei da saúde, do julgamento que teve ontem, dando cumprimento para que nós possamos dar cumprimento do nosso mandato, eu quero agradecer também ao nosso prefeito, doutor Marcelo Belitado, que esse ano foi grande a realização do nosso município. Quero aqui ter a oportunidade, não vou falar aqui que tantas ruas, mas foram aproximadamente umas 15 ruas que nós indicamos no bairro Tancredo Neves, no bairro Luiz Eduardo Magalhães, e todas foram pavimentadas. No bairro Luiz Eduardo Magalhães, foi pavimentada a rua Fronteira, foi pavimentada no Tancredo Neves, a rua Antônio Floriano, e foi pavimentada 10 ruas no alto do Tancredo, construiu o poço artesiano também na Praça do Tancredo, a reestruturação da quadra de areia no da Praça do Alto do Tancredo ou no Tancredo Neves. Por isso, eu quero agradecer primeiro a Deus que cumpriu tudo isso e agradecer ao nosso prefeito, que graças a ele nós conseguimos grandes realizações no bairro Tancredo Neves. Ainda temos, já na fase licitatória, quatro ruas para se tornar pavimentadas no Tancredo Neves. A Rua Pauferro, Editorial, a Rua Paraguaio e a Rua Cajuíta já está sendo licitada para que também seja pavimentada. Então, nesse momento, só tenho que agradecer a Deus. Muito obrigado, meu Deus. Que Deus dê, assim, um Natal repleto de muita paz, muita harmonia, muita alegria, saúde, a todos, irmão texerense, a todos aqueles que estão aqui. Leve a mensagem a todos, que eu desejo a todos um Feliz Natal a todos.